O que é? O que é? O que é? O que é? Produções e mixagens Tiago, DJ Esse é o doido Gravou bonitinho? Grava não pra ver se não Pra ver se não Pra ver se não Esse é o bonde do rodo Te leva pra ver estrela Imitações Vê se toda a primeira É o best Vem, vem, vem as safadinhas E também as caretas A casinha da árvore Que tu vai dar buceta Vem, vem, vem as safadinhas E também as caretas A casinha da árvore Que tu vai dar buceta Parado Parado Esse é o pique da diva É pica caralho Lá, lá novinha Lá, lá novinha Lá, lá novinha Lá do rodo Vem, vem, vem as safadinhas E também as caretas Na casinha da árvore Que tu vai dar buceta Volta na pula 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 Esse dia é o bonde do roubo, te leva a fazer estrola Vem, vem, vem as safadinhas, também as caretas Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Vem as safadinhas e também as caretas Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Vem, vem as safadinhas e também as caretas Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Bota na boca, bota na cuela Taca piroca na xericadela Bota na boca, bota na cuela Taca piroca na xericadela Taca piroca na xericadela